E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, galera, tô muito de boa hoje, porque hoje, galera, eu quero dar uma notícia pra vocês que é muito importante. Hoje eu vou dar uma notícia aqui pra vocês de um negócio que aconteceu relacionado ao meu vizinho. Vocês vão ver do que que eu tô falando. Antes eu só queria dar um aviso bem rápido aqui pra vocês. Pra quem não tem essa camiseta aqui, ou a blusa do canal, vai no meu site, que tá aqui no primeiro link da descrição. Vai lá, garante a sua camiseta ou a sua blusa, que eu tô enviando pra todo lugar do Brasil e tá chegando super rápido. Bom, vamos pegar a motoca ali, vamos dar um rolê e aproveitar que a gente ainda tem a MT-09 e eu ainda não troquei ela. Vamos acelerar e vamos bater um papo sobre o que tá rolando aí com a vizinhança. E bom, galera, o negócio que eu quero falar com vocês é o que andou acontecendo aqui em casa, tá ligado? Nos últimos dias, que inclusive, vocês viram até no vídeo, tá ligado? O que que aconteceu? Que foi o filho do vizinho ter vindo aqui em casa pedir desculpas, tá ligado? E ele veio aqui em casa pedir desculpas. Mano, eu achei muito errado o que ele fez. Tipo, o que ele fez não é coisa de um ser humano. Ele colocou uma carne, tipo, pro meu cachorro, tá ligado? Falou que não era nada demais, que era só uma comidinha. Eu achei muito estranho, tá ligado? Muito estranho isso. E o que mais me chocou nessa visita dele aí aqui em casa, tá ligado? Lá em casa. É que, mano, ele falou que o pai dele não mora mais com ele, tá ligado? Falou que o pai dele traiu a mulher. O velho lá, mano, o velho não tá nem aguentando mais com ele, tá ligado? Só sabe arrumar polêmica na porta da casa dos outros e ainda trai a mulher. Como consegue, tá ligado? Mano, tem pessoas que estão nos negócios, né, mano? Então, tipo, o cara foi lá em casa, reclamou da minha pessoa, falou mal do tipo de gente que eu era. Porque eu passava na rua ali, ó, com a Letícia na garupa indo gravar os vídeos. Ele ficava bravo, tá ligado? E um cara desse é expulso de casa porque traiu a mulher. E detalhe, o filho dele falou no vídeo que ele pegou a mulher de um militar, tá ligado? E por isso que ele não tá nem morando mais aqui. Diz que o cara saiu fugido da cidade, tá ligado? Vazou de Londrina. Porque, mano, tava mexendo com mulher de policial. Vai vendo. Se deu mal, filho. Se deu mal. Agora, mano, é pra você ver, né, como que o mundo dá voltas. O que você faz de mal pros outros volta pra você, tá ligado? Ele pegou e fez uma uê na minha cabeça, tá ligado? E olha o que que o cara aprontou. Olha o que que o cara aprontou, tá ligado? As minas do outro lado ali, o câmera tá como? Tá gravando? Tá. Nosso sinaleiro tá travado naquele segundo vermelhinho ali. Faz hora, hein, mano? É impressão minha ou tem uma pombinha morando no sinaleiro? Olha lá. Uma pombinha morando no sinaleiro, mano. Meu Deus do céu. Vou morrer e não vou ver de tudo, mano. Uma pombinha mora no sinaleiro. Pelo menos um dia der ruim e eu moro no sinaleiro. Olha lá, o sinaleiro tava travado mesmo. Que bizarro, mano. E agora, com essa treta que o vizinho arrumou aí, pra mim, às vezes é até melhor, né? Porque agora, como que ele vai vir lá em casa e encher meu saco? Não vai, tá ligado? Tá fugindo. Expulsaram o cara. Tá lá rico, pegou a mulher do cara, mano. Pegou a mulher do cara, vai vendo. Sem vergonha, velhinho. E se eu olho pro cara, você não dá nada, né? Ninguém dá nada pro cara. É, vai marcando aí que ele pega a sua também, hein? Vai marcando que ele pega a sua também, pega a de todo mundo. O velhinho é liso, fi. Olha o grau no bololo. O bagulho sobe, hein? Vamos virar nessa rua aqui. Vou dar um rolê aqui pra esse lado aqui, ó. Vixe! Ah, aqui é a casa da interesseira, né? Não é? Não. É aqui perto. É, que perto. Eu sei disso. O noivo passa de MTzão causando mais que o carro da pamora. E tchau, vizinho. Vai, vai com Deus. Vai, vai. Bechei com os outros. Tá achando que tá uma uva? Que você pode tratar todo mundo do jeito que você quer? Isso teve que vazar, né? E agora o filho dele ficou lá, tá ligado? Mano, se o filho dele não vir mais encher meu saco, Ele pediu desculpa, eu falei pra ele Que se ele continuasse fazendo alguma coisa, qualquer coisa Se ele passasse na frente de casa olhando pra dentro Eu ia mostrar as filmagens que eu tenho pra polícia Então, eu espero que esse aí, tipo, não venha tão cedo É... falar alguma coisa pra mim, né? Esse aí tão cedo ele não vem Passar no meio aqui desse fusquinha monstro Bom, e aqui... E aí MT-09, galera? Tá indo, tá ligado? Tô atrás de outra moto Tô atrás de... De uma negociação aí pra gente fazer É... Não vou enrolar Não vou ficar sem trocar de moto, tá? Tô avisando que eu vou trocar mesmo Só que pra isso Não dá pra ser feito assim da noite pro dia, tá ligado? É... Eu posso muito bem fazer da noite pro dia Mas aí eu acabo me prejudicando muito Porque o valor que o pessoal pega na MT Assim, se eu pegar e chegar e entregar de cara Assim, sem reclamar nada É muito baixo, entendeu? Então desvaloriza muito a moto Eu não consigo trocar assim da noite pro dia Mas eu tô no corre Tô no corre aí E não vai trocar essa bagaça aqui Numa moto mais potente Vai trocar numa moto mais potente, tá ligado? Com mais cavalaria E vamos que vamos, né? Vamos ver no que que vai dar, tá ligado? É... Muita gente tá comentando aí a moto que quer E eu quero que vocês comentem mesmo Vai deixando nos comentários aí Porque eu tô de olho em tudo De olho em tudo mesmo, galera Eu leio sempre os comentários aí dos vídeos, sabe? Todo dia eu entro e olho um monte Ao longo do dia eu tô gravando Eu tô olhando os comentários Posso não responder a todos Porque é muito comentário, tá ligado? Mas eu leio todos E o comentário de vocês é muito importante, tá ligado? Quero ver ela não empinar Eita, pega O perigoso passa reto na curva com o bagulho Ó, ó, ó Veste, é Essa senhora, moleque Mô, toca louca O bagulho é bruto, hein, fi Cê é doido É MTzona, não me arrependo de ter comprado não, hein Ó O negócio tá no kickshifter Só vai pipocando o macho em cima de macho É macho em cima de macho no bagulho Macho em cima de macho, meu parça Acelerar isso aqui Graças a Deus, não tem mais aquele vizinho chato Pra encher o saco Encher o saco, hein, mano? E vocês ficam bravos comigo Ah, mas você fica trazendo vídeo de seu vizinho Mano, eu tenho culpa O cara veio em casa Fez macumba no bagulho Eu não tenho culpa Tá ligado? E Vocês pedem pra me trazer Então Por isso que eu trago essas informações Se ninguém pedisse Eu não trazia, não é mesmo? Vou acelerar aqui Ó Meu Deus Mano, a motoca tá muito afiada Depois do remap, tá ligado? Depois do escape, então Vixe, maria O escape veio lá Foi me pôr, ó Só acelerei, tá ligado? Só acelerei ele Ali atrás eu puxei a embreagem Mas aqui eu só acelerei, ó Por quê? Porque o giro da mota tá alto O giro alto, Fih É só acelerar com o bagulho em pina Tá ligado? O giro alto é só acelerar que levanta Levanta mesmo, tá ligado? E ela sobe, mano E ela sobe mesmo O giro alto é só acelerar com o bagulho Ó, que nem aqui, ó Tô num girinho aqui em terceira, tá ligado? Mandei em segunda Reduzi em segunda, ó Vou acelerar Ó Vixe Ó, vai rompar o bagulho, doido Tá, pega Você é louco, cachoeira Ó No girinho No girinho, em primeira Não compensa nem você brincar, galera Que é perigoso, ó Primeiro é fácil Ó, em segunda, ó Ih, rou Em segunda também vai que vai, tá ligado? Pesado, Fih Me tesou na chave, hein, mano Sério, essa moto vai marcar lembrança Quem sabe no futuro Depois ainda a gente ter pego Ah, as motos A gente ter Batido uma super meta De 10 milhões, né De inscritos A gente não volta na MT-09 Quem sabe um dia Não tem uma MT-09 Só pra Pra ir Dar uns graus, tá ligado? Mas agora a gente tem que cumprir mesmo Falei que é trocar de moto Em 7 milhões Eu vou cumprir Tô cumprindo, galera Só me dá o tempinho Pra conseguir fazer Tudo dar certo Que logo, logo Vocês vão ver o negócio aí Vamos ver Vamos tentar vender essa moto Tá ligado? Tem que vender a MT, tadinhas E aí, chegando Sai mandando um macho O negócio vai dando um soco Oh, nessa Já quase pegou o mosquito Do meu olho ali Normal, né Toda vez Tem que ter um mosquito Na história Toda vez Um mosquito Se não tiver um mosquito Não é meu vídeo, né Toda vez Um vendido mosquito Você é louco? Seja paciência Com os mosquitos Haja paciência Com os mosquitos Vamos ver o jeito Que é aqui, ó Ó Aqui nós tá em segunda Tá ligado? Nós tá em segunda Ó Quando nós ficadinhos Vou puxar Ó Ó Ó O bagulho Subiu 150 no grau, mano Você é doido Você tá maluco Já vamos partindo aqui, ó Porque logo pra frente ali Já vai terminar o vídeo Lembrando aí, ó Pra você que não tem a blusa do canal ainda Vai no meu site lá, mano Garante a sua Que você vai estar ajudando o canal muito Tá ligado? E logo, logo, galera Eu vou estar lançando roupa nova Logo, logo Vou estar lançando roupa nova Nossa, eu tô no modo stand Vamos colocar no modo A aqui Só de zoas Logo, logo, derruba Então eu quero que vocês fiquem ligadão E que vocês vão gostar Vocês vão gostar do que que tá por vir aí Tá ligado? Segundo Nossa, a moto no modo Sport Fica bem mais arisca Eu devia ter mostrado Pra vocês as puxadas no modo Sport No modo A, né? Quer dizer, modo Sport É o modo A que mostra Tem o modo B Modo A Modo Stand Modo B a moto fica bem mais de boa Modo A a moto fica desse jeito Que você está vendo aqui Ó Você está vendo? Ó, aí terceira Terceira agora Ó Vixe marinho Bom, eu vou fazer o seguinte Eu vou encerrando esse vídeo por aqui Vida longa, HMT09 Moto nova Tá chegando Muito obrigado Todo mundo que está acompanhando o canal Vocês são foda Muito obrigado por estar aí todo dia Assistindo nossos vídeos Bom, eu vou indo nessa Muito obrigado Todo mundo mais uma vez E até a próxima Minha é nóis Valeu E fui Tchau 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 Legendas por TIAGO ANDERSON